Todo favelado tem uma história pra contar Todo favelado já chorou dentro do lar Paredes de madeira, crianças correndo Pais desempregados, barrigas roncando E ainda quem julgue mais não sabe o que é uma fome Muitos tão dizendo por aí que a favela venceu Mas na real não é o que eu vejo na realidade Não na sociedade, mas na comunidade Aqui as famílias sofrem de verdade Depois não venha nos dizer o que é o certo, o que é o errado Quando nós pegar umas pés e sair de casa bolados Revoltados contra o Estado, contra esses engravatados Nosso povo tá morrendo, cês tão de braços cruzados Oh, 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 meu Deus Vim lhe trazer um humilde recado Fizemos uma votação Fizemos uma votação Leve todos os otários E nos traga sol da leste e o Felipe boladão Pra passar uma visão Pra passar uma visão e a verdadeira mensagem A verdadeira mensagem Pena que é só uma passagem Ou ser apenas uma viagem Quem sabe, quem sabe, quem sabe Oh, 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 meu Deus Vim lhe trazer um humilde recado Fizemos uma votação Leve todos os otários Leve todos os otários E nos traga sol da leste e o Felipe boladão Pra passar uma visão e a verdadeira mensagem A verdadeira mensagem Pena que é só uma passagem Ou ser apenas uma viagem Quem sabe, quem sabe Quem sabe Quem sabe Diretamente Restantes Lovefuck É o AK Beats, porra